Hoje Não tenho horas de sossego em minha vida Sou mais um barco que não tem navegador Vivo perdido no passado dos teus beijos Sinto o fantasma dos teus lábios junto aos meus Vejo outras bocas pra fugir da tua boca E sinto ainda o sabor dos beijos teus O desespero me tirou a consciência E no delírio que me envolve esta paixão Eu vou tramando no meu cérebro nervoso Uma maneira de magoar teu coração É meu consolo acreditar que estás sofrendo Em tua vida de prazer e de louca Beijando bocas como eu, mas com saudade Dos beijos que roubei da tua boca Vivo perdido no passado dos teus beijos Sinto o fantasma dos teus lábios junto aos meus Vejo outras bocas pra fugir da tua boca E sinto ainda o sabor dos beijos teus O desespero me tirou a consciência E no delírio que me envolve esta paixão Eu vou tramando no meu cérebro nervoso Uma maneira de magoar teu coração É meu consolo acreditar que estás sofrendo Em tua vida de prazer e de louca Beijando bocas como eu, mas com saudade Dos beijos que roubei da tua boca